Ola a todos gamers, Igor aqui de volta com Bora Jogar a Walking Dead episódio 4 E antes que comece o vídeo, eu quero pedir uma coisa pra vocês Fiquem até o fim desse vídeo que tem uma surpresa E é isso, só vou dizer isso agora Se eu descobrir no final uma coisa bem legal que eu pensei Nada inovador, mas bacana Como vocês estão vendo aí, esse zumbizinho coitado dele, cara, que dó É, o Kenny tá muito triste porque ele parece o filho dele, né O que morreu, o Duck E tá tem essa cena Coitado Fazer o que? Descubram o que fazer, o que eu vou fazer Em uma situação como essa Depois da vinheta épica de Bora Jogar da Walking Dead Vai E então estamos aqui É, eu tenho que tomar a decisão que eu vou fazer com o menino Vamos ver ele aqui O zumbi, vamos ver o zumbi Ih, que dó desse menino, cara Olha, eu posso matar ele de três tipos Qual você prefere? Ai, ai, que sacanagem Perguntar uma coisa dessas Mas eu não sei o que fazer Atirar mesmo? Não vai atrair, vou dar um chute Putz Tchau Nossa, vai ser bem doloroso, cara Vai Ah Meu Deus Nós devemos queimar o que ele falou E o Livre vai tomar conta Vai cuidar disso, né Caraca, a cara do menino Metade amassada Essa série é foda Não é à toa Eu sempre falo isso Não é à toa que the Walking Dead é foda Vamos ver o que vamos fazer agora Estamos chegando aí fora da casa E olha que música Ferrada de Que te deixa mal Não sei explicar Ela te deixa mal, cara Ainda mais essa situação O que eu tive que fazer Vamos lá Enterrar ele Vamos mais rápido, por favor Para não cortar a ação Pelo menos a matéria Da forma menos brutal possível Tudo bem que eu esmaguei a cara dele Mas Eu poderia Ter rebentado a cara dele Com uma chave inglesa Ou ter dado um tiro O que seria o mais indolor Mas enfim Finge que foi o menos indolor Que eu fiz Ué Ah, vamos cavar Para de calma Vai Cava logo Cava logo Mais poucos Mas Mas Lamentindo Vamos lá Então cava mais uma vez Caraca Robert Kirkman Você criou uma série Muito boa E o pessoal da Do vídeo tem o link Na descrição Para você ver quem que é Mas Quem que é esse aí? Quem que é esse cara, mano? Que fica observando a gente Achei que tinha visto alguma coisa É mesmo É o cara da voz do rádio Foda É Aí, ó Quem será aquele cara, hein? O cara do Do sino Do rádio Ou os dois são a mesma pessoa Eles estão falando de ir embora Eu não sei se Omeade está bem o suficiente para se mover Bem, ele melhor ficar pronto Porque eu estou indo para a Riva Street Agora Não é seguro ainda E se ele está pronto para ir Nós estamos mudando Eu não sei se é seguro de ir embora Por que o diabo não? Os walkers parecem que se desligar Isso não é tudo que eu estou preocupado Então você preferir Eu gostaria que se desligar aqui E se alguém está lá Nos mantém Nos boxados Espera para eles Para nos desligar Não é Obrigado Eu odeio dizer isso Mas o Kenny está certo Omeade não está em grande forma Para se mover Mas nós não podemos fazer nada Para ele aqui Sem medias Ou um doctor Ele só vai ficar pior Ok, ok Então eles estão pensando em ir mesmo Eu vou te ver se eu vou te escopar de um voo E você tem o Omeade pronto Omeade O que é o meu? Você vai ficar aqui com o grupo Você vai apenas nos desligar Espera Não posso ir para casa? Minha mãe e pai não podem estar longe agora Talvez nós podemos olhar para casa Ou seja, vamos ver o meu Eu vou ficar aqui Eu acho que seria melhor Se você ficar aqui Eu preciso que você se desligar Para o Omeade e a Krista Helpá-los se preparar para sair Você disse que eu deveria sempre estar perto de você Eu sei É só isso Uma vez Às vezes Nós temos que nos juntarmos Não se preocupe É Intenso Ok Então agora o grupo vai se separar Olha só É Sem ofensa Ele falou que é mais seguro ele ficar aqui Ele falou que é mais seguro ele ficar aqui né Ele falou que eu não tenho habilidade Caramba, era a parte mais engraçada desse jogo Você tem um longo caminho para ganhar sua volta Depois de alguma coisa que você pegou Você me sentiu? Sim Sim, eu te senti O lugar Quem que era aquele cara Vamos descobrir, será? Será? Ué, a gente está voltando para essa cidade Abandonada East Bay Street Vamos ver Temos aqui Olha um aviso de radioatividade ali Que medo O que que esse Kenny está fazendo? O que que esse Kenny está fazendo? Você quer falar? Então Você quer falar sobre isso? Sobre o que? Sobre o que aconteceu lá no ato Não Você certeza, cara? Eu quero dizer O River está logo atrás Eita Sinto tocando de novo Que medo Esse cara está com nós novamente É outra caixa Não Isso não é a mesma caixa que antes Esse cara está mais longe O que é que seja Vai ter os mortos E aí Caraca Nossa Outro sino tocando Mais inimigos vindo O que que está acontecendo? Não tenho ideia mesmo Alguém deve estar trazendo essas caixas Tudo bem, cara Eu encontro quem está fazendo isso Eu vou trazendo a sua maldita para eles Boa Ah, conseguem Vão embora Vamos continuar Ainda não tem nada atrás da gente Eu acho que... Sem nada atrás da gente Eu acho que... Meu Deus O que que é meu... Deus Tinha que ter um barco Tinha que ter um barco aqui Não tem barco ali Não tem barco ali Ele está falando que tem... Cara, Kenny, não Vamos lá atrás Bom, eu acho que esse barco não dá para usar, né? Esse barco ainda pode ser salvageável Ha Kenny, tenha um barco Esse barco já me disse Fala que aquele barco pode ser Você sabe muito sobre barcos, não é? Eu vou te dizer o que Se eu ever need uma opinião experta sobre a história americana Ou sobre os mortos cometidos Eu vou ter certeza de perguntar Mas como é que você deixe o barco nautical para mim? Nossa, cara Ó Beleza, então a gente vai ver se achou outro barco Aqui por perto Que o Kenny, coitado Né? Mas calma aí Calma aí Vamos ver isso No próximo episódio do The Walking Dead Mas como eu falei Calma, tem uma surpresa agora no fim do vídeo Que é o seguinte Vou fazer perguntas Para vocês Sobre Alguma coisa aleatória E eu quero que vocês respondam nos comentários E essa resposta vai aparecer No próximo vídeo No final dele As respostas que o pessoal mandou Uma coisa bacana Muita gente faz isso Eu quero fazer também Foi uma ideia do Guilherme Live 360 Que mandou no último episódio Falando que queria Que era o fã e queria que eu falasse o nome dele Falei o seu nome e a partir desse nome Busquei essa ideia Que acho que vai ser bacana Pessoal, mande suas respostas criativas E lá vem a pergunta Em um apocalipse zumbi Qual o jeito mais incrível Mais assim O melhor estilo Estilo mais badass Que você já viu Pra matar um zumbi Essa é a pergunta Mande suas respostas nos comentários Que no próximo episódio do The Walking Dead A gente vai ver essas perguntas sendo respondidas no final Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Dê aquele joinha Gostou mais ainda Favorite o vídeo E até o próximo episódio De Bora jogar The Walking Dead Falou Que isso Não É novo Fudeu Caraca Onde que eu me parava Lá voltou Bizarro Meu Deus Não Teleporte maluco É isso Eles sabem Que eu estou Caraca 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 Caraca